E aqui ao meu lado mais uma vítima dessa dupla de assaltantes que veio fazendo o arrastão aqui na cidade de Pedreiras. Como foi que tudo aconteceu? Eles chegaram, tomaram o que seu? Rapaz, eu fui lá no mercado do Evanda, eu vinha vindo com meu celular, vinha no bolso, o celular foi e tocou. Aí eu fui atender, bem na hora que eles vinham com a pop deles, aí fizeram a cruz, botaram a arma de mim, levaram meu celular e falaram, não olha pra trás não, não olha pra trás não, eu nem peguei a placa da moto. O senhor reagiu na hora? Como é que foi? Não, não reagiu não, não deu nem tempo. Eles com a arma? Com a arma, um revólver aí preto, parece que a cara foi bem no lixo. Eles lhe agrediram ou só levaram o celular? Não, só levaram, eu não reagir em nada, eu só entreguei o celular pra eles e eles saíram. Isso tudo foi lá no bairro do Diogo? Tudo no bairro do Diogo. Era mais ou menos por volta de qual horário? Às oito e meia mais ou menos. Aí o senhor assinou a polícia, como é que foi? Aí eu vim aqui na delegacia, abriu o BO. Eles estavam de cara limpa ou foi? Eles estavam de capuzado, como é que foi? Não, não estava de cara limpa, o da garupa deu ver mais ou menos o jeito dele, é um moreno, a cara é meia fina, meia alta, pesa francamente uns 50 quilos, daí pra baixo. E o seu celular que foi roubado? Ah, o meu celular foi embora. Já estava quitado, era seu mais? Estava nada, eu paguei duas prestações só, duas só. É uma a dez, preto, com uma capa azul, levaram meu celularzinho. O seu celular custou mais ou menos quanto em dinheiro? Rapaz, foi 12 de prestação de 140. E agora que você tinha pago duas? Agora. Prejuízo, né? E grande, pra quem trabalha de gari, nem eu ganho salário, é um prejuízo grande. Como é pra você conviver com essa insegurança? Ah, é muito triste, a gente imagina sair de casa. Já tem esse tal desse coronavírus, agora esse assaltante aí na rua e fica mais triste ainda pra gente sair de casa. E o que o senhor espera agora por diante das autoridades? Rapaz, eu queria só meu celular de volta e prender esse povo aí, né, pra gente poder andar na rua tranquilo. O senhor conseguiu reconhecer aqui os indivíduos que lhe assaltaram? O da garupa eu conheci, um moreno da frente eu não ouvi não, mas ele é meio claro.